Agora que você já sabe que o consultório odontológico do Dr. Navarro Lúcio e do Dr. Carlos Alexandre Corrêa é vila-donto, mais do que um conceito, na hora de cuidar da sua saúde bucal, venha aproveitar todos esses benefícios. Eu estou com o Dr. Carlos Alexandre Corrêa para falar de prótese dentária, principalmente para você que usa dentaduras. Acabou o problema, né, doutor? Agora a solução está aqui. Exatamente, a dica nossa é o protocolo de Dr. Navarro Lúcio, onde é feito implantes na região tanto inferior quanto superior e a prótese pode ser realizada, é finalizada no mesmo dia. Então, no mesmo dia, esse paciente volta a ter todos os seus dentes de forma fixa, em que não tem contato direto com a gengibre, então não machuca e volta a ter força de mastigação. A mastigação é no mesmo dia? No mesmo dia já volta a mastigar. A colocação do implante é na parte inferior e superior, no mesmo dia já está pronto para sair se alimentando. Isso, exatamente. Começa na parte da manhã, ao final do dia está tudo finalizado. Olha só que maravilha. Você está esperando o quê? Vem aproveitar. A solução está aqui na Vila Donto. Anote o endereço aí. Rua Princesa Isabel de Bragança, 235, no centro de Mogi das Cruzes. Primeiro andar, sala 107 do edifício Elbert Tower. Anote o telefone, 2378-9042. E o Vila Donto tem urgência 24 horas. É só ligar nos celulares que estão aí na tela para você. Vila Donto, muito mais do que um conceito. Uma preocupação em cuidar da sua saúde bucal. Vem pra cá. Vila Donto, muito mais do que um conceito.